Na unidade 2 vamos ver cubo, paralelepípedo, também paralelograma e pirâmide. Vou ensinar vocês a calcular por meio do GeoGebra, área total e volume e também alguns macetes do GeoGebra. Vamos lá? Bom pessoal, agora na unidade 2 a gente vai aprender a calcular o volume de algumas figuras. Novamente temos aqui a janela 2D, a janela algébrica de álgebra. Vamos de novo em Exibir, janela 3D, olha só a janelinha aparecendo. E agora vamos começar desenhando alguns polígonos aqui, então na nossa janela 2D. De novo vamos marcar aí o ponto, vamos marcar o ponto 0, 2 e 0 e também vamos marcar o outro ponto, vamos supor 0 e 0. Vamos novamente aqui, ser aquilo que a gente fez na primeira aula, que seria marcar então nosso polígono regular. Ok? Bem, esse polígono regular, de novo na barrinha aqui de deslizamento, vamos colocar nosso N. Então de 3, vou colocar até 6 agora, de 1 em 1. Aplicamos, clicamos, clicamos na figura e no lugar do 4 ali, então substituímos por nosso N. Mesma coisa basicamente que eu fiz na unidade 1, certo? Já vamos criar a nossa altura, nossa altura vai ser de 0, vamos colocar até 5, aplicando e agora na janela 3D, clicamos na nossa figura. E vai aparecer aqui, nossa altura que é H, certo? Aplicando já temos a altura. Bom, então só fazendo rapidinho, porque vocês viram isso na unidade 1. E agora como que vocês vão interagir com os alunos para calcular então a área, volume, né? Dessas figuras, certo? Como a gente sabe, deixa eu... Aqui na janela de álgebra temos a nossa altura, N, o polígono, né? Os pontos, prisma, certo? As faces, quanto que tem cada face, perfeito? Então vamos mudar isso daqui para o N. Aqui, N4. Quantas faces tem essa figura? Então ela tem 1, 2, 3, 4, certo? 5, 6. Ok? Bom. Então como que a gente vai calcular essa nossa área total? As faces. Então aqui, em entrada, aqui embaixo, colocamos área total é igual, né? Como a gente sabe que esse polígono aqui é um polígono regular, então nossas quatro áreas aqui laterais são iguais, perfeito? Então essas nossas áreas laterais aqui, então é quatro vezes, ou vezes sempre uma dessas áreas. Pode ser a face 1, face ABGH, ok? Qual que é uma dessas faces? Então vou escrever aqui vezes a face ABGH, certo? Mais as duas áreas aqui, ok? Qual que é essa face aqui? Então aqui está parecendo como do triângulo, né? Lógico que não é, é porque o primeiro N nosso forma um triângulo. Então vai ser mais duas vezes, que é a área da base e da superfície, vezes a face GHI. Dando Enter, temos lá a nossa área total. Então a área total é 28, perfeito? Também conseguimos calcular, então, o nosso volume. Então o nosso volume é igual a quem? É igual a área da base, certo? Vezes a altura. Qual que é a nossa área da base? Vamos colocar aqui, a área da base é igual... A nossa face, né? Nossa face... GHI... Ok? E lá já temos a nossa área da base, que é 4, né? Dá para ver visivelmente que é 4, porque... Duas unidades, fiz duas unidades, então 4. Então o nosso volume, como a gente acabou de falar, vai ser a área da base vezes a nossa altura. Quem que é a nossa altura? É o nosso H minúsculo. Igual. Certo? Então está aqui o nosso volume. Bom, se eu for mexendo o H, veja que a nossa área total, o nosso volume vai se modificando, ok? Reparem aqui na área total e no volume, né? Dependendo como eu vou mudando a minha altura, ele também vai mudando. Então dá para vocês fazerem o exercício em sala e conferirem aí com os alunos se esse procedimento está correto. Certo? Mudando o nosso... o nosso N, né? Logicamente que não vai dar certo, porque, por exemplo, para calcular a área base de um triângulo é um pouquinho diferente do que a área da base do quadrilátero aqui. Perfeito? Então vocês podem aplicar isso para qualquer figura geométrica e mudando aqui a área total, volume, utilizando as fórmulas matemáticas. Ok? Bom, alunos, tirem suas dúvidas no Moodle, entrem em contato, tirem suas dúvidas com os tutores dos polos e estou a inteira disposição de vocês para maiores dificuldades. Bom estudo a todos! Música Música Legenda Adriana Zanotto